Muitas maneiras de expressar amor E a minha é cantar o Senhor Porque Ele é a minha vida e canção E é assim que eu me expresso então Vou cantar a Ele Por toda alma e coração Eu canto nos céus Com os anjos ao céu Eu sei que vou porque Ele é meu amor Tanto as estrelas na imensidão Sinto o poder de Deus no meu coração Vejo na noite escura Sua luz vai brilhar Enchendo a alma e eu começo a louvar Ao cantar a Ele Eu canto aos céus com os anjos Ao céu eu sei que vou porque Ele é meu amor Ele é meu amor Ele é meu amor Ele é meu amor